Bora fazer uma skin de CLT grátis no Roblox! Vamos então primeiramente vir na parte de cadastrar. E aqui você vai colocar a data do seu aniversário. Meu aniversário é 4 de abril, pessoal. E agora na parte do nome eu vou colocar como CLT Carteira de Trabalho. Lembrando que você não precisa estar criando aqui uma conta nova, tá? Você pode usar a sua mesmo. E vou colocar aqui tanto faz como feminino ou masculino. A gente vai agora clicar aqui em cadastrar. Agora vamos aqui na parte do nosso avatar, pessoal. E a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é transformar essa baconzinha, tá? A gente vai ter que deixar ela toda zerada. Pra isso a gente só tem que ir clicando aqui, olha, na parte de cabeças e corpos. E começar a tirar todos os índios. Então pra isso a gente vai clicar aqui, ó, pra remover o cabelo. Agora nas cabeças clássicas a gente vai retirar essa cabeça. Meio que também não faz muita diferença, tá? Agora a gente vai também tá retirando aqui a parte do tronco, tá? Vai deixar ela quadradinha assim. Os braços a gente também vai tá retirando. Então eu vou tá tirando o braço esquerdo e o braço direito e as perninhas também, tá bom? Vamos tirar tanto a perninha esquerda quanto a perninha direita. E pronto. Agora a gente pode vir na parte das roupas. E também a gente vai tá vindo aqui, olha, na opção das camisetas clássicas. E vamos tá retirando as camisetas e a calça também, tá? Aqui é a blusa aqui, ó. Camisetas clássicas a gente vai retirar. Pronto. Agora ela tá com essa roupinha toda aqui. Agora vamos começar primeiramente com as cores. Vindo em cabeças e corpos, a gente vai vir na opção da pele em avançado. Vamos colocar em todo, tá? E vamos colocar nesse azul mais ou menos. E vamos tentar deixar com a cor mais parecida com a carteira de trabalho, tá, pessoal? Eu acredito que seja mais ou menos esse tom daqui, tá? Mas se não for o tom certinho, depois a gente consegue tá mudando. Só que como vocês podem ver, o tronco tá diferente. A gente clica aqui no tronco e deixa um pouquinho mais claro. Olha, tenta deixar mais ou menos assim. Então, você já pode deixar sua skin assim, pessoal, que já é uma forma. Só que eu vou vir agora na parte do mercado, porque eu vou ensinar um truque pra vocês, tá? A gente vai vir aqui, olha, nessa parte que é a lupa. E vamos escrever a palavra free, pessoal. Ou grátis, tá? Eu prefiro usando free que fica mais fácil. E aqui vai aparecer todos os itens que estão grátis aqui no Roblox. Sério, gente. São muitos itens legais. No caso, a primeira coisa que eu tenho que pegar seria uma face, tá bom? Então, você escolhe ali uma face que seja grátis. Tem essa aqui que é bem legal, mas tem uma que o pessoal usa bastante, que ele é bem zoeira. Pra isso, se eu quiser encontrar essa face mais fácil, eu posso tá vindo aqui, olha, na parte dos personagens. Que é essa opção bem aqui. E aqui, olha, a gente vai tá pegando esse homenzinho aqui, tá? Esse aqui tá escrito homem, tá? Pra pegar ele, é só clicar no botãozinho verde do grátis e depois tá obtendo ele. Pronto, a gente já conseguiu esse personagem. E o outro que a gente vai precisar tá pegando, pessoal, uma dessas daqui, olha. Pode ser ou da mulher urbana, que fica bem legal, tá? Essa cabeça. E, pessoal, outra também que fica bem legal é essa cabeça daqui do cavaleiro, tá? Compre essa daqui também, que também fica muito legal. Caso você queira usar uma skin ainda mais engraçada. Então, você compra essa skin do cavaleiro, que é grátis, tá? Olha aqui, ó, opção de grátis. Depois que você comprar ela, a gente pode voltar de novo na opção do personalizar. E aí, você pode tá usando essa cabeça aqui. Olhem só como ela é engraçada. Eu acho ela muito bacana. Pare de gastar seu dinheiro comprando Robux no Roblox. Eu te apresento as coaches. A melhor loja de Robux barata do Discord. Link no primeiro comentário fixado. Veja o passo a passo para ganhar Robux no meu perfil. E essa daqui seria uma das formas, tá? De a gente fazer skin CLT. Eu vou ensinar duas formas. Essa é a forma número um. E a outra que tem aqui, a logozinha do CLT, tá? Vou colocar aqui pra vocês verem. Vamos, então, agora tá indo para o nosso Roblox, só que lá no nosso navegador. Então, pessoal, eu já tô aqui na parte, tá? Na parte onde a gente tem que tá fazendo o login. E a gente vai fazer o login com a nossa conta que a gente acabou de criar. Lembrando, pessoal, que se você estiver pelo celular, você tem que clicar nos três tracinhos em cima e mudar pra versão do desktop lá no seu navegador. E aí, você vai também aparecer com essa pasta. Então, vamos estar logando aqui na minha conta. Pronto, pessoal, tô aqui, olha, com essa conta do CLT cadastrada. Agora, a gente vai vir na opção aqui de criação, tá? E ele vai estar levando pra gente pra página de criação do Roblox, tá? E a gente vai clicar aqui, olha, na parte do painel aqui em cima, tá? Não coloque em criação ali embaixo, não. E agora, a gente vai vir na parte de criações. E vamos clicar nessa opção de itens para avatares, tá bom? E vamos vir na opção de clássicos, tá? Não clique nos outros, porque os outros são pagos, mas o do clássico é de graça. E a gente vai estar colocando aqui em camisetas clássicas. E vamos clicar em fazer o upload de arquivo. Aqui, pessoal, a gente vai fazer o upload do arquivo. Pra quem quiser essa foto, eu vou deixar lá no meu grupo do Discord. É só entrar no link que tiver aí no primeiro comentário fixado. O nome, eu vou botar CLT, trabalho, alguma coisa, tá? Não importa muito aqui o nome. Você pode também mudar a descrição se quiser. Depois, eu vou fazer o upload e esperar alguns segundinhos até que a imagem seja carregada. Depois disso, a gente vai esperar, porque ela vai aparecer bem nessa parte aqui, pessoal. Pronto, podemos voltar agora para o nosso Roblox. Chegando aqui, pessoal, a gente já pode vir na parte das roupas. E aqui já vai estar a camiseta. Se sua camiseta não aparecer aqui, você vai ter que sair e entrar dentro do jogo. No caso, pode ser que ela fique bugada. Tá vendo que ela tá bugada um pouquinho? Então, eu tenho que esperar alguns segundos. Mas olha, agora ela já apareceu de novo. Olhem só que legal que ela ficou, pessoal. E ficou muito, muito legal. A gente pode até mesmo vir na parte de cabeças e corpos e na opção da pele, vir no tronco e tá deixando ela ainda um pouco mais escura. Pois ela aparenta ser ainda mais escurinha. Olhem só, agora acho que ficou perfeito. Ficou muito, muito, muito legal mesmo essa ideia de skin. E se vocês quiserem, deve ficar mais engraçada ainda mudando as perninhas. Você pode vir aqui na opção dos personagens, tá? Você pode vir aqui, olha. Eu vou até mostrar pra vocês qual o personagem que fica legal. Talvez se for a gente colocar aqui a City Life Woman, vamos vir na parte das perninhas e colocar as perninhas da City Life Woman. Então vamos vir na perna esquerda, colocar essa perna aqui e vamos colocar a outra perna. Prontinho, pessoal. E você pode estar vindo aqui e diminuir ela. Deve ficar muito mais engraçado. Olhem só, pessoal. Outra perninha que deve ficar bem bacana, que eu acho que vai ficar legal, é a gente vir nas pernas esquerdas e colocar a da mulher, olha. Dessa garota aqui do Roblox. Que também fica bem engraçadinha. Porque ela vai ficar com as perninhas bem fininhas e pequenininhas. Olhem só, pessoal, como ficou engraçado essa skin. Eu gostei bastante. E até mesmo se a gente colocar os bracinhos, né, daqui, ó, dessa mulher aqui ou da garota, vão ficar bem legal. Acho que da garota fica mais bonitinho. E o braço esquerdo da garota também, pessoal. Na verdade eu coloquei o errado, é esse braço aqui, ó. Pronto, gente. Olhem só como ficou legal. Eu achei que ficou bem engraçado esse skin. Vamos testar agora dentro de um mapa. Pessoal, esse foi o resultado da skin. Agora que eu percebi que ela tem uma bugadinha. Então pra que isso não aconteça, pessoal, eu recomendo que você, em vez de colocar a mesma cor aqui na parte de trás, você vai vir aqui na parte dos corpos e eu vou estar só selecionando aqui o tronco pra vocês entenderem. Em vez de você colocar a mesma tonalidade de azul, tente colocar o mais clarinho. Por exemplo, esse daqui. E aí você vai estar colocando ele numa cor que não fique bugada, tá bom? Então tente fazer isso pra que não fique com essa partezinha aqui amarela. Mas enfim, pessoal, é mais ou menos esse aí o resultado que a gente vai ter. Comente aí se vocês gostaram. E se chegaram até o final, comente a palavra azul aí nos comentários que eu vou estar dando um likezinho em todo mundo que comentar. Já aproveita e hype aí o vídeo que vai me ajudar muito, pessoal. E já aproveita e coloca aí nos comentários outras ideias de skin que vocês gostariam que eu trouxesse aqui no canal. Então esse foi o vídeo. Um super beijo e até o próximo. E tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!